Bem amigos, nós estamos aqui 16h30 na quarta-feira, ainda na CCJ, debatendo o relatório sobre a previdência. E o MDB acaba de conseguir uma garantia no relatório do senador Tasso de que pensão por morte, em nenhuma hipótese, será menor do que o salário mínimo. Aquelas pessoas que possuem, portanto, uma aposentadoria igual ao salário mínimo e o seu cônjuge tenha também uma aposentadoria igual ao salário mínimo, terão o direito de poder acumular o salário mínimo da sua aposentadoria com a pensão por morte. Justiça social com responsabilidade fiscal. Esse é o nosso compromisso.